Olha só que na frente encontrei teu pai, que zoeira E eu apaguei isso, começaram a atacar o cara aqui, a gente é herbívoro, planildo aqui da paz Não queremos guerra, violência nem nada, só mais um agora, acho que esse aqui já vai cair Os dois ali tão espancando ele, véi, aí caiu Aê, vitória do planildo Vamos dar uma escavadinha aqui, básica O bom é que agora a gente tem um local aqui pra recuperar Aí, já conseguimos eliminar ali, ó, podem ver no mapinha? A área é nossa agora E a gente tem uns amigos aqui do lado, aqueles primeiros que a gente fez contato, acredito até Deixa eu ver se são eles Bem ali, ó, olha lá ele, ó Bem de boa, passar aqui na amizade, até porque não precisamos ser agressivos E aí, galerinha, tranquilo? Só me dar aqui, meu Vou pegar aqui uma plantinha só pra me alimentar Vamos lá Os outros ali tão colhendo também, é isso aí Vamos comer aqui Vai, 100% Vambora Vamos voltar aqui pra nossa casa Chega de comer aí, ó, vambora Ué Cadê a galera aqui? Sumiu Tem ninguém, vai abandonar a gente Vamos dar mais uma vasculhada por aqui Ih, rapá, casulo do alien aqui do lado Não vou chegar muito perto, não vou olhar Vamos tentar fazer uma amizade aqui com esses patos Ó, eles estão curiosos Eu acho que agora a gente consegue Chegar aqui Dar um grito pra ele Ih, rapá, chamou três Complicado Então, ah, essa aí a gente sabe, ó Mas infelizmente a nossa dança Não cativa os meliantes Então vamos embora, vamos embora Ó, o que é isso aqui? Opa, opa, calma Por que que tá todo mundo sendo agressivo com nós? Ah, agora eu vou ter que atacar, né, infelizmente Nossa, véi Cês viram a agressividade? A gente ia dar paz aqui E os caras criando treta Olha só, tá a família deles aqui, ó Vamos atacar, galera Vamos eliminar todo mundo Vem tu Toma Aí, já eliminando Tonteou, boa É isso aí Vamos chegar dando esse tapinho aqui E o outro olhando como se nada estivesse acontecendo Ali, ó, que legal Tá tendo uma batalha Ó o cara ali Ih, peraí, peraí Ai, tomei Tomei, tomei Nossa Tonteei aqui, galera A gente precisa eliminar três O cara me salvou aqui Vou tentar ajudar ele Pelo menos um pouquinho Tá tomando tanto mesmo Nossa, veio por trás O que que é isso? Corre, corre, corre Acelera Vamos fugir A gente já perdeu todo mundo Vamos, gente Corre, corre, corre Minha nossa Planildo tomou a primeira derrota da vida Mas vamos comer aqui, né Aí, pronto Chegar aqui na praia Ó que legal O que que é esses treco gigante aqui? Ó, tem um chocalho Vamos ver E aí? O que que eu faço com isso? Ó, tem um... Olha só um planildinho Ó, um planildinho bebê A galera aqui tá animada, véi Vou entregar um presentinho aqui, ó Toma Pega aí o presente Isso Ele vai soltar no chão, véi Esses caras não gostam do meu presente Vamos chamar ele aqui Pro grupinho Vamos ver Aí, ó Beleza Me comuniquei Tem um cara que tá sozinho ali, ó Vou tentar me comunicar com ele Aproveitar aquele, né Opa E aí? Vou te empurrar aqui um pouquinho Só pra conversar em particular contigo Ó, ele deu grito Ó, dando grito também E pronto Caraca, deu certo fazer isso Vamos empurrar mais um aqui, ó Essa criança aqui Vai tu mesmo, criança Com licença Vem, vem, vem Isso, desculpa aí Aí, ó Vem, aí Pronto Dei ali um gritinho Vem aqui, criança Quero falar contigo Pega a balinha aqui, ó Docinho Balinha Tá, balinha Pega aqui Aqui, aqui Por que esses caras tão pulando aqui? Mó feliz Opa O que que tá acontecendo? Eita, nossa Chuva de meteoro Ô, louco, véi Desvia Eita, nossa Corre, 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 corre Caraca, chuva de meteoro aqui, véi Quase que eu do meu lado ainda, um Eu acho que aqui a gente tá protegido Embaixo da árvore Pronto, passou Nossa Que desespero Ih, a gente tá ficando com fome aqui, ó Vou ter que catar uma comida Antes de sair dialogando com a galera Aqui tem uma plantinha Aí, vamos comer Mais uma aqui do lado Aí, pronto Vamos se alimentar Aqui, ó Mas, ô, essa é minha? Ah, tá, achei que o cara ia pegar a minha, véi Já ia ficar bolado Tá, tem O que que é aquilo, véi? O bicho Que bicho horrendo Com licença, por favor De passagem Eu acho que, de repente, se eu for amigável Aqui, ó, vamos ver Vamos entregar pro alfa aqui, ó Pro líder Aí, líder Toma esse presente Aí, peraí Não gostou, véi Olha o tamanho desses caras Olha o tamanho Parece um sapo gigante Só tô passando aqui pra Escavar um pouquinho Com licença Por favor, não sejam hostis Com a gente Eu e meu brother A gente só tá de passagem Ihhh Tem uns ali que tão meio brabo Olha, ó Olha, olha Olha, olha Calma, calma, calma Nossa, tomei Tomei Vamos bater Vamos bater nele, então Vem Tu quis vir pra cima da gente? Tu quis vir pra cima da gente? Então vai tomar Só umas mordidas aí Pra ficar esperto Vamos eliminar todo o parraço aqui agora Toma Aí, já acertei Comecei dando investida Então a gente tem uma leve vantagem Aqui na hora do ataque Ó, só falta Mais três agora Aí, eliminamos do lado do cara Toma Aí, eu vou dar um grito Até pra Ih, rapaz Não vai rolar Não vai rolar Aí, ó Cantil da sereia É só pra gente escapar mesmo Deixa eu ser correndo pro lado aqui Porque tá rolando alguma coisa Olha só Parece que os sapos gigantes Não gostam Destes dragões aí Bugados Espera que eu vou tentar alcançar Aqui a pontinha Aí, peguei Vamos comer pra recuperar Aí, ó Ah Não consigo Muito baixinho Vai ter que ser essas pequenas aqui, então Tem uma até, ó Pronto Beleza Recuperei E aí, galera Com licença Olha só Ele eliminou dois ali, ó Ô, louco Vou tentar dar uma investida no cara Aproveitar que ele tá com pouca vida Toma Aí, dei uma investida Caraca, tô com dez, velho De vida Aí, obrigado Cara, que foi salvo Aí, eliminamos Só falta mais dois Pegar aquele filhotinho ali, ó Que tá dando bobeira Ó o filhotinho, ó o filhotinho Desculpa aí, filhotinho Vai ser tu Aí, caiu Pega o alfa Pega o alfa Nossa, tomei da alfa Não foi de saberes, galera Não foi de saberes Olha só Parece que a nossa galera migrou aqui Acho que eu vou seguir os rastros aqui, então Vamos ver até onde eles vão E se a gente consegue chegar Eu acho que a gente consegue sim Na nossa família Que agora eles estão em outro local Vamos por aqui Opa Com licença Só estamos de passagem mesmo Vou até acelerar Caraca, olha o tamanho do que esse bicho, velho Ih, ele não gosta da gente Vou ficar meio escondido aqui, ó Passa conta Vai, 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 vai Ai, ai Não, não, não Sem briga, sem briga Sem briga Só da paz Só o herbívoro da paz Caraca, tá todo mundo brabo com a gente O que a gente fez de errado? Fizemos nada Tá, vamos cruzar aqui agora Mas não, é por aqui, ó Uou, 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 uou Ah, não Vou ter que lutar Ah, esses dodô De duas cabeças Parece um pokémon, ué Aí, derrubamos Belé Olha os caras se encarando ali em cima Ih, rapaz Deu mordida Nossa, ele no soco Vamos aproveitar aqui E atacar o cara pela retaguarda Aqui, ó Aqui, ó Olha só, olha só, olha só Atacar esse filhotinho mesmo Aí, eliminei Cara dando bobeira Aqui, ó Aqui, ó Vamos pegar, vamos pegar Isso aí, galera Morde ele, morde ele Muito bem Mais uns ataques aqui Precisamos eliminar Mais um agora Olha, ó Tá com pouca vida? Tão tolo Vai ficar com menos Ih, foi É agora Eliminamos Aê E conseguimos aqui mais alguns equipamentos pra gente Com licença, aí planil do dois Pronto Aqui mais um pouquinho Aí E agora a gente segue, né A trilha É, acho que é por aqui, ó Deixa eu ver É pra cá Se bem que ela acaba aqui, né Ih, rapaz Ela acaba aqui Opa, vamos fugir Vamos fugir Tem que seguir aqui pra baixo Até vou usar aqui o O grito Só pra ver se a gente acha É pra cá, ó É, infelizmente o rastro acabou ali Mas Tudo bem A gente segue por aqui, ó Só vou Cavar aqui um pouquinho Aí, antes da gente seguir Aí, agora é só sair correndo pra cá Esse aqui gosta Ah, pelo menos esses aqui, né Minha nossa Todo mundo odiando a gente Tá, tá tenso Eu acho que não vai rolar aqui, galera Porque ele acabou de chamar um cara Vamos ver Eu acho que a gente Será que a gente consegue? Vai depender do que eles vão pedir, né Vamos ver Ah, deram um grito só Beleza Aí, ó Aí E, opa Parece que cresceu o nosso cérebro aqui Ficamos mais inteligentes Ali embaixo, ó Já deu ali mais um Acabei pulando a cardicina Mas não dá nada Vamos comer aqui, ó E temos 42 agora de vida Só chegar a nossa família Que está logo aqui na frente Vou até dar mais um grito É bem ali, ó Ah, ali estão eles, ó Perfeito Consegui chegar Hehehe, galera Aê E, bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão Agora o nosso planilho Irá evoluir E, ó Fazendo ali Armando a nossa casinha Muito legal E espero vocês no próximo episódio Valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui Já vamos chamar a galera aqui também Pra treta Vamos lá Gritar pra esse aqui já Hehehe Valeu E tchau E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri